E aí meu parceiro, tudo bom com você? Shiryu aqui de volta para mais um vídeo. E olha aí cara, saiu o escudo. Isso provavelmente você já sabia, mas você já sabe a melhor maneira para usar esse escudo? Então acompanha aí que hoje você vai aprender. Para começar, você não vai poder ficar usando o escudo toda hora, senão seria muito roubado, né? Ele vai precisar ser carregado e assim como as habilidades, é tomando o dano que ele carrega. E esse carregamento fica bem mais rápido conforme maior o dano do ataque que você está levando. Quando você coloca o escudo pela primeira vez, ele já vem carregado e você vai poder usar clicando no ícone do escudo. Esse aqui, ó. O escudo só vai poder ser usado com armas de uma mão, é claro. Não tem como você usar uma arma de duas mãos e segurar o escudo ao mesmo tempo. Quando você equipa uma dessas armas de duas mãos, ou então até o arco, o escudo fica indisponível e você não vai conseguir usar ele para bloquear. Outra coisa. O escudo, ele não bloqueia o ataque totalmente. Ele vai parar uma certa quantidade de dano, que no caso do escudo leve que foi lançado, é de 15 pontos. É claro que esse escudo é o mais fraco e mais para frente o dano que você consegue bloquear vai ser bem maior. Ah, e você não pode esquecer, tá? O escudo te dá armadura e também perde durabilidade mesmo sem você bloquear. Então eu recomendo você só colocar o escudo quando for lutar contra um inimigo mais forte. Mesmo que você não esteja com ele carregado quando começar a lutar, ele vai voltar bem rápido no meio dessa luta e é melhor do que você ficar gastando ele contra leproso, lobo e outros inimigos fracos. O ideal é você sempre começar com um bloqueio pronto para usar, mas não acho que vai valer a pena ficar carregando desse modo. Mas então, em que momentos que esse escudo vai ser útil para a gente? Olha só, eu testei o escudo no inimigo com o maior dano do jogo, o porteiro. E como você vai ver aqui, ele carrega muito rápido e só com 4 ataques dele eu já posso usar o bloqueio de novo. Então eu já te adianto, a melhor maneira de usar é sempre contra os inimigos mais fortes. Além disso, se você usar em um inimigo fraco, você só vai estar gastando seu bloqueio à toa, além de diminuir a durabilidade do escudo. Ou seja, quando você for para uma zona de 3 caveiras, por exemplo, vá com o escudo no seu inventário. Aí, conforme você achar um inimigo tipo um templário, você equipa o escudo e mesmo que ele não esteja carregado, você fica ligado ali na barra de carregamento para poder usar assim que ele for carregado e talvez você consiga usar até 2 ou 3 vezes no mesmo templário. É isso aí! Foi um mini vídeo para você já ficar por dentro de como usar um novo item no Green Soul. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, porque em breve vai ter vídeo meu usando o escudo no nível 2 da masmorra para te mostrar na prática como você usa ele lá. Boa sorte nas suas aventuras pelas terras pestilentas. Como sempre, aquele abraço e fui!